Uber, guarda da pátria, camarada, espero que tenha dormido bem, você tá pronto pra mais um dia de trabalho? Aqui ó, a carta, a carta sobre as crianças lá, camarada, consegui no último momento, esses idiotas cavaram as cegas e danificaram os suportes do túnel principal, felizmente consegui evacuá-los, antes de tudo desmoronasse, se chegasse um minuto mais tarde não sobraria nada deles, obrigado por concordar em quebrar as regras pra mim, te devo uma, cordialmente Jonas Volk Aí ó, as crianças, as crianças foram salvas, graças, as crianças, pelas crianças, uh, tá, os mesmos contrabandistas, quero fotos, fotos ou não aconteceu? É, Maximov, oi, fala aí Novik, deixa eu dar oi pro pessoal, né, fala aí Moscovique, e aí Anton, tem que dar oi pra todo mundo, peraí, tem que dar oi, tem que dar oi, tem que dar oi, fala Kowalski E pode vir, chega mais que aqui é tudo nosso, vai, vem, 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 peraí, peraí, peraí Não dá pra entrar Opa, comandiro, chega aqui, sai rapidão, sai do veículo Tem mais uma carta? Não, fica a mesma lá O Sniper Pronto Já peguei o documento Tá, é, só sobrou, ó, 35 e um espelho ausente Um espelho ausente Mico Altai Mico, Mico Altai RP49T3L8 21 de julho é depois 4 de dezembro é depois Visita Ok É você Mico, que que é isso aqui, Mico? Que culpa é essa aqui? Hein, Mico? Quebrou É, machado? Como que quebra calota? Eu não consigo Não vai Tridente Aí, ó, álcool Tá trazendo Você tá trazendo álcool, mano? Intervenção, uma nova missão de intervenção está disponível Pronto pra uma ação Aí, álcool Ih, meu Deus do céu Confira o mapa, localiza o veículo fugitivo Pare o fugitivo por qualquer meio Muitos presenores do que vai sair do campo de trabalho Está fugindo e o carro roubado Ah, mano, não Eu vou ganhar mais Fazendo tudo desse aqui Desse contrabandista Prendendo ele Pegando as drogas Do que pegando esses 400 Roubaram esse carro? Tem trocentos igual, mano O carro que você não deixou passar Não dá pra fazer os dois, não Porque se eu aceitar Eu tenho 5 minutos pra fazer tudo Então, não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Esse aqui Missão rejeitada Não, é mais legal ficar vendo aqui os contrabandos, gente Não Não Só prender esse rapidão Não, tem que achar todas as coisas Ó o culto aqui, ó Não, não Fazer com calma Fazer com calma aqui o meu trabalho, gente Ah, precisa de algo cortante É isso? Não, eu tô com É a faca? Ah, tá Ele mostra qual que é o certo Meu Deus do céu, mano Tá tudo acabando É, a faca é o certo Mas eu não tenho faca Saco, mano Ela tem que comprar Para de falar Ó, nem tá indo Chama o vendedor Mas custa 200 Pra chamar o vendedor, gente 200 Eu vou lá comprar Aí você ainda tem que pagar Pra comprar as coisas Ele fica esperando Não posso Não posso Não posso Eu vou ter que chamar, mesmo 200 É o jeito Olha ele ali Ou 200 conto Só pra ele vir até aqui Porra, Vlad Careiro pra caralho Nossa, que caro, mano Pegar aqui, mano Sei lá Faca tática Faca tática, mesmo Uma tonfa Machado ainda tem um inteiro Porque tá lá Pá também O tridente Uma forquilha Nossa, mano Que arrombado Ali é faca, né Aqui é faca Aê, mais três álcoois Três álcoois Boa Tem mais alguma coisa Tem uma cobrinha aqui embaixo Tem uma cobrinha aqui embaixo Hein É Pé de cabra Não, a tonfa Pega pé de cabra Gente, é aquele simbolinho Ali, ó Tonfa Pé de cabra Mesma coisa É o cacetete Esse aqui É o tridente Esse aqui é o machado Esse aqui é pra pá Esse aqui é pra faca É a mesma coisa Aê, mais um álcoois Tá Olha aqui mais um Escondidinho, moleque Você acha que vai passar Pelo meus olhos de águia, né Acha que passa Né, moleque Passa Não A gente vai aqui no cantinho Aqui em cima Atrás ali, ó Não Aqui no cantinho Acabou Parece que acabou, né Acho que acabou, hein, gente Aqui a gente já tinha pego, né Álcool não pode Só suco, refri e água Acabou Acabou Acabou, gente Você tá preso, meu amigo Ô, você me falou o quê? Netapote? Você falou netapote pra mim? Aí, ó Se não fosse por aquele policial intrometido Eu agora provavelmente estaria me divertindo com as minas No fora Que que é isso? Ô, louco Ih, meu Deus do céu Uma é essa agora? Ah lá Seja preso inteiro Seja preso inteiro Tudo Ô, Maximove Leva lá Vamos ver se a gente perdeu alguma coisa Vai lá, Maximove Maximove tudo Seis de seis Boa E cento e sessenta Ou Cento e sessenta Ainda a gente vai levar o preso E pegar os álcoois Pra Pra levar lá Então valeu a pena isso aqui Tá porra, mano Já começou o dia como Começou o dia como Chega mais Chega aqui Chega aqui Fala aí Ó, então falta só isso aqui, ó Idade trinta e cinco, hein Tá tight Tudo bom? Pode sair do carro, por favor Se não fosse as crianças encheridas Oh, meu Deus É... Vamos ver aqui Dolet Kakir Dolet Kakir Dolet Kakir Ozar o set Dois, 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 nove Trabalho Trabalho do que? Artista X É, moleque Trinta de maio Ainda tá Vinte e três de abril Também nem poderia entrar Mesmo 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 que né Não É você É você É você Trinta e um É trinta e cinco, né Fica mais fácil de trocar as coisas aqui, gente Fica mais fácil de trocar aqui as coisas É... Ah, parece então tá tudo... É isso só Porque... Ah, tem que ver aqui os pneus furados Nenhum Dois retrovisor Vídeo quebrado Nenhum Parte faltando Nenhum Para-choque tá de boa Deixa eu ver a luz Os caras sentem a luz, mano Joga na defensiva não Que vai ser pior pra você Tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo Só tacar aqui um Porque vai, não vai que Não vai que não vai Não vai que né Não sei como que vai ser Só dar uma bisoiada rapidinha Boa É isso É isso, cara Meio que você não vai passar Por causa da sua data de validade E... Porque você é artista E aí o nosso país Já tá lotado de... Humorista stand-up Sabe? Já não aguenta mais Já não aguenta mais Tem... Humorista stand-up Tá lotado também de... De streamer Live com humor Tá lotado de... De... É... Ator Atora Sabe? Nossa, tá... Já chega Chega Então tá... Tá... Tá negado Ainda vamos acertar as contas Deu 15 reais Só que raiva também Ai ai ô Vem o próximo Chega mais Cuidado Cuidado Novik Novik Ufa Chega mais Chega mais Fica aí Deixa eu ver se eu acertei aqui 160 Tudo perfeito Nossa, 160 é muita grana, mano Fala aí Tudo bom? Estou escrevendo um artigo sobre a situação política do Acaristão O mundo deve saber o que tá acontecendo aqui O quê? O que que é isso? Você... Você tá fazendo... Você quer fazer propaganda... Não, você também não Não, você não Você não Ah não Você quer... Jornalista Ixi Mas aí Ainda mais depois que você fala Não vai Ah, não vai WL6N Arvin Jargal Arvin Jargal Acvin Você ainda errou ainda aqui, mano Um porco Você tá trazendo um porco? Tá Porco É... Tá tudo errado, mano Então você já não vai entrar também pelo regulamento de entrada É... Cagastão... Deixa eu ver Quantos anos você tem? 57 Ah... Vamos ver aqui Pneu furado O porco tá digitando Ah, vamos já ver aqui, ó Pneu furado Dois outros visor A frente e trás tá legal Tá tudo aqui Não tem nenhuma parte faltando Ah... Os farol De boa Então aqui tá tudo de boa É mais isso mesmo E você É você Ah... Tá vencido Também é que já Uma coisa já vale, gente Se uma coisa tá vencida Tudo Tudo já cai Como assim? O que que tá vencido também? O porco? O porco tá vencido? Porque... Só isso aqui tá vencido Só o 4 de novembro de 1980 Ou essa tudo de boa Tá, é jornalista, né? É isso É isso Mas eu vou ver Só daquela passadinha Rapidamente aqui Não, tá tudo de boa O porco passou da data Porco foge Foge Foge, porco É... Você não vai entrar Tá? Você não vai entrar Você tá... Tá negado Foi negado Foi negado Olha lá Foi negado Olha lá Ele negado Eu não posso ir com você, não Vamos ver Ih, eu errei alguma coisa A data de validade Ué Eu não tinha clicado? Eu vi, mas não vi Ah, tudo bem 120, ainda é muito Eu vi, mas não vi Pra mim eu tinha clicado Mas chega aí Chega o próximo Vem aqui Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Ah, ainda avisaram Não, mas eu vi que tava Eu vi antes de vocês avisarem Só que eu jurava que tinha clicado Chega aí Tudo bom? Sai do veículo Boa, bela manobra Emek Timirov Emek Timirov Emek Timirov Q82F B93A Negócio, tá? Não é pra trabalho, então Sai de junho Ih, aqui, ó Nananananão 38 É 35 É 35, né? 35 Tá Ahn Dois bode e uma vaca Vamos ver O que você tá trazendo aqui? Dois bode E uma vaca Tá mesmo Tá mesmo Tá mesmo Só pra ver rapidamente aqui Mas você já não vai poder entrar não, viu? Vamos lá Aqui Aqui tá tudo não Aqui tá certo, certo É você? Ixi Ixi Você fez a barba, mano Mudou tudo aqui, não? Aqui tá certo Certo Pneu furado Um Um pneu furado Janela Janela Tá quebrada Essa aqui Aqui lá de trás Não É Retrovisor Dois espelhos Faltando Faltando Farol Certo Certo Para-choque ausente Isso é um para-choque? Tá faltando? Putz, eu não sei Isso aqui é um para-choque Porque tá sem placa? É, eu acho que fica na A placa fica no para-choque Se tá faltando placa atrás É porque tá faltando um para-choque Eu acho que é isso Eu vou contabilizar com isso A carroceria tá de boa Então é isso Ele só vai recusar esses dois O resto tá tudo de boa E aí, então? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha Negado Não me fala essas coisas Pelo amor de Deus Tem criança assistindo Pode entrar É o último de hoje Chega aí Vem mais Chega aí Chega aí Ele falou Vasco 120 de novo Para-choque ausente Não é Não é Eu jurava que era E não é Mano Parecia pelo menos, né? O para-choque de trás Eu achava Mas tá aí O modelo não tem Eu acho, gente Deixa eu ver o negócio Tá, tá falando Vale a pena investir em alguma coisa Melhorar o meu posto Tá, eu tô achando Veículo Eu acho que ele mostra aqui Padrão com gaiola Para animais É, aqui mostra Nessa exibição Nossa senhora Chega aí Olá Sai do veículo Oh, duas privadas Ela tá fazendo duas privadas Boa demais Você é necessário, hein? Você é necessário A não ser que você tenha 35 anos de idade Me dá aí, ó Tá bom É... Ceteibro Chove Anton Sacharov Anton Sacharov Anton Sacharov Ah, é... C... Ah, é... 3... S... G6 21 de maio 12 de junho 33 Dois vasos Certinho É você Mano Olha Olha só, mano Loucura Tá tudo certo Eu acho Deixa eu ver, ó Dois retrovisores Os quatro pneus Estão aqui Deixa eu ver Ó, caralho As luzes estão funcionando Funcionando É... Data de validade Tá tudo certo Número de passaporte Tá certo Foto é você Lista de carga Tá certo Regulamento de entrada Não tem, mano Ah, pneu de furada Não tem janela quebrada Não Luz de... Ah, espelho ausente Não Para-choque ausente Carroceria Para-choque Não Carroceria Tá tudo certo Eles têm o mesmo sobrenome O quê? Sacharov? Já passou um Sacharov aqui? Eu não lembro Mano, você tá perfeito Você tá per... Mano, o que mais Pessoas vendam privadas Assim como você Porque você é o quê? Não mostra aqui O que eu pre... Ah, pera Tá preso aqui agora? Ele tá preso agora? Sacharov? Seu filho tá lá fora E ele é muito melhor que você Seu pai tá preso Mas você... Tá provado É literalmente o mesmo nome? É literalmente o mesmo nome? É porque ele é o Anton Sacharov Jr. Só que o Jr. Fica só... Só no ar Não tá... Não é um documento oficial É só... É só porque é Nossa senhora A gente tem que muito levar isso aqui, mano Tá, vamos levar isso aí E levar os presos? Acho que é uma boa Agora dá pra fazer isso Anton Sacharov Neto Ficou subentendido isso Vou levar essas coisas aqui Porque... Nossa senhora Ha! É... Vai pra lá Nossa senhora É pior que sai poeira dele É meio engraçado Deixa eu consertar o furgão Antes de ir Fumaça Não cons... Ah, tem que colocar na garagem Os caras saem poeira É porque eles estão velhos Ah, tá Nossa senhora O custo diário Ah, já tá consertado Eu sempre acho que... Sei lá Fugiram 966 Beleza Vamos lá Bom Já que é independente Da sirene Sirene neles Porque eu sou a polícia Porra É... Vamos levar ele lá No campo de trabalho Nossa, isso passou raspando Moleque Graças a sirene Você botou os presos Botei Eles estão aí atrás Olha lá Até aparece Show, gente Show Eu sabia que esse contrabando Era uma má ideia Eu poderia ter seguido os passos Do meu irmão Será que é o irmão? Era o irmão Era o irmão dele Ixi Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Calma, calma Deu tudo certo Tá dando até um ventinho agora Irmão Irmão Não é gêmeo Ele era muito mais velho Mas era o irmão Então com o mesmo nome O irmão mais novo Eles esqueceram Que já tinham dado esse nome Pro outro filho E ai deram de novo Cuida deles Eles adoram dormir junto Boa Perfeito Sempre precisam de novas mãos Boa demais Irmão Irmão Gêmeont Usando ali pra Vamos lá por cima agora A gente vai entregar muita Oh, a gente vai entregar muita coisa Acho que a próxima coisa que a gente pode melhorar É o nosso cafofo, mano O foda do caldo de polícia normal É que ele é rápido Só que Ele carrega pouco preso E Eu quero ver o que que ele tem aqui E ele não É Ele tem pouca durabilidade Então ele deve explodir muito rápido O que que tem aqui no urso bêbado? Deve ter alguma missão depois Não tem nada Não tem nada Nada É o que eu falei Deve ter algum item escondido aqui Mas eu Bom dia, bom dia Eu não quero Aqui é o banheiro Ah, aqui não dá Triângulo ou círculo Eu acho que hoje eu tô um pouco pra Pra triângulo Tô meio octodecágono O octodecágono é foda Tá, vamos voltar Vamos Agora a gente tem que subir lá no base policial Do decaedro Ah não, velho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pronto Foi bom, foi bom Ok, ó Pelo meio, pelo meio Deu tudo certo, deu tudo certo Foi uma nobre evasiva Tudo certo, tudo certo, moleque Oh Tá Pera que eu passei reto Chega aí Quanto que Quanto que você paga Por isso aqui, ó Quatrocentos e sessenta e um Boa Motorista Pode correr Que os bandidos Não tem medo de morrer Não mesmo, mano É igual o meu É igual o meu Os melhores movimentos Essa ré foi Inconsequente Não fala que as coisas que eu faço São inconsequentes, mano Do nada Que isso O carro foi desviar Porque eu tô com a sirena E bateu 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 ali, mano Pronto Boa, boa, boa 1600 Estou bem demais, oh Estouramos Estouramos, família Estouramos Será que eu melhoro o meu cafofo? Não, mas eu vou ficar no negativo Porque eu tô gastando 310 por dia Eu vou ficar muito na raspadinha, mano Porque é 1300 E a manutenção vai aumentar 20 Mas, oh, esse cafofo Tá tão bonito, mano Oh, não dá, não dá, não dá Não dá Eu vou ficar na Na periglilha Melhor não Melhor não Melhor não Melhor não Eu vou ficar no raspado Raspado Amanhã 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 a gente consegue Falou, gente Boa noite a todos Durmam bem Fiquem bem Ame o próximo Quem é o próximo? Só Olha isso Oh, que na boa Dormi com o meu cigarrinho Ao lado Nossa Oh, que na boa Que vida Que vida Cigarrinho de pelúcia Acorda Outro grande dia Só vamos Hoje é tudo nosso É hoje que chega O contrabandista Com a idade de 35 Vou deixar até aberto Já Vem Você é o primeiro Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Todo mundo Já entrou direto Abre aqui, por favor Abre aqui Bom dia, tudo bom? Esse governo Enlouqueceu completamente Ainda ontem Eu estava atuando No teatro A partir de hoje Eu deveria ser Uma espécie de zelador Foi isso que me atribuíram Olha lá, mano Olha lá Essa propaganda Como vem rasgando, moleque A propaganda vem rasgando Não, veio rasgando É Vamos lá Jaquim Ivanovik Jaquim Ivanovik Jaquim Ivanovik Está com duas bagagens 14 de junho 20 de junho WT34 Nexon E 3 bagagens Mais bagagens Ainda Hum Ixi Muita bagagem Hein, meu 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 caro Muita bagagem Deixa eu ver o negócio Sem 41 41 Mas são 5 Eu vi 3 Nossa Eu vi 3 Eu vi 3 Duas Eu vi 2 Na verdade 5 e 2 É praticamente o mesmo número Só que de outra forma Né Vocês já pensaram nisso? Eu tinha visto 2 Está tudo certo, meu amigo Eu Eu me confundi Você é você? Você é você É Nome e sobrenome De certa Dade de validade Tudo certo Meu passaporte Está certo? Foto Está certo Desificar que está certo Ela está certo Agora vamos Vamos para o rolê Aqui, ó Pneu Tudo certo Vidro quebrado Tudo certo Luz Tudo certinho Para choque Para choque De 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 Ticuliro Mano É Vamos lá Está tudo certo Pode Está tudo certo E Tá Pode vir para o próximo Já vai entrando Já vai entrando Já vai entrando aqui Boa 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 Está tudo certo 160 Está tudo certo Nossa O cara Certinho Só aqui Mas não é nem ele É culpa do jogo É Boa Tudo bom Sai Rapidão Sai do carro Sai do carro Rapidão Rapidão Sai do carro Sai do carro Sai do carro Vai 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 Tudo certo Estou brincando Estou brincando Estou brincando Ramilk Miróvi Oh Ramilk Miróvi Estou brincando Já não vai entrar Já não vai entrar Porque está com tudo errado Está artista também Então aqui Regulamento de entrega Também não Vamos ver O L2i A74 É meu amigão Ah Eu quero ver o negócio 30 Está não é 35 Não está Está tudo Parece que está tudo Ruim para você Porque você não vai entrar Você não vai entrar Mano Não vai entrar Nada não Afaste-se Artista Afaste-se É Então É isso Pneu furado E as coisas Deixa eu ver aqui Nenhum Pneu furado Os vidros Estão tudo certo Dois retrovisores Para-choque Não está faltando Nenhuma parte do carro As luzes Estão funcionando Estão brincando Estão brincando Estão brincando Estão brincando Estão brincando É Então Negado Vem o próximo, vem o próximo Ih Que isso? Não Não, não, não Não, não, não Pera aí, eu acertei, eu acertei esse aqui, gente Boa Ah não, velho Não, não, canalha Vamos, vamos, vamos Corre Filha da mãe, mano Por que que você tá correndo? Por que que você só meteu o louco? Eu vou te pegar, mano Vou te pegar Nossa, mano Nossa senhora Ô, já era, velho Da mãe, filho da mãe Sapatinho Plenos sonhos Xanos Xanos Ah, vou chegar com tudo, mano Vou chegar com tudo Chega com tudo Seu carro não é páreo para minha No furgão de polícia Com azul escuro Bateu Aqui, ó Foi Sai com as mãos aos altos Sai com as mãos aos altos E nem pense em me oferecer bala Não Eu... Eu só tô dando uma olhada Você tá preso Boa Caralho, pessoal tá tudo batendo Ô, tô com dois mil de grana O que tem no carro? Será que dá tempo? Tipo... Mano, será que ele... Pra ele entrar assim... Ah, tem como? Tem como ver, tem como ver Putz, mas eu... É... Ah, eu deixei tudo lá, mano Então entendi É bom trazer tudo comigo Eu deixei lá as coisas Quando eu fui... É... Levar... As cargas lá Carregado, mano Por isso que ele queria entrar O tanto de coisa, moleque E tem mais coisas Só que eu não vou conseguir pegar Mas tudo bem, né? Eu já não ia levar nada mesmo? Então o negócio é realmente trazer tudo comigo É, ó, tá aqui, ó Mas eu não consigo Aprendizado Sempre pegar de volta minhas coisas Assim que eu levar Não consigo pegar mais nada, gente Só consigo rasgar pneu e estofado O resto eu não consigo fazer nada Tá tudo certo, gente Não dá pra voltar, não dá tempo Não dá tempo, gente E mesmo se der, tá tudo bem Eu tô com dois mil de grana Estouramos, mano Estouramos Ah, não Ai, vai explodir Vai explodir o carro Meu Deus do céu, velho Ai, não dá, gente Não dá, porque uma vez que eu volto Eu não consigo sair É verdade Nem daria pra eu vir buscar as coisas e... E sair depois Nem daria, nem daria Eu teria que já estar com as coisas Ô, comandiro Tudo bom? Tira os presos do carro Tira os presos do carro Tira os presos do carro Mas os presos nem tão no carro Que que você tá assistindo? Que que você tá assistindo? Ah, ele É o preso É... Eu pensava que os presos de lá Entendi O homem no furgão Ah, eu ia deixar ele aí É... Bebendo água Nem beber na água Passando sede Bebendo água Que água? Água Ó, então eu vou puxar o cacetete Pá... Forquilha É porque ainda tem isso aqui, né? Então... Que eu use esses daqui Antes de... Machado Agora eu não sei se consegui abrir na real Porque tinha um machado... Tem um machado lá... No furgão Bom... Tudo bem Deixa no furgão Em vez daqui O foda é que o furgão... Não sei se eles roubam essas coisas Eu não sei se é melhor deixar no furgão não, gente Melhor deixar comigo Deixa comigo Não tem porque não Deixar comigo é melhor Se valer igual... Ah não, então machado não vale Não vale Era cacetete, não vale não Pode entrar Entra aí Entra aí, entra aí Deixa comigo, deixa comigo, gente Deixa comigo Fala aí Será que você tem 35 anos? Eu acho que não Você pode sair do seu caminhão, por favor? Deixa eu ver o Elis... Vamos ver quantos anos ele tem 50 e no... Elis Mikhailov Elis Mikhailov Elis Mikhailov Acorda! Acorda! Nossa, caixa de barna... Não, tem muita coisa R9S1 T9 Dezembro Dezembro Janeiro de 81 O que é isso? Não coincide-se Já nem pode entrar Ah, meu Deus do céu Senhora, quanta coisa Meu Deus do céu Mikhailov Caralho Caralho, mano Você tá trazendo coisa pra cacete Você nem vai conseguir entrar Nossa, pra você explicar pro seu... Pessoal lá da firma Vai ser foda, moleque Ahn... Carro de banana 2 Saco de batata 5 Detergente 3 Se eu não... Se eu deixei de ver alguma coisa... É, já tá errado aí, mano Substância inflamável 1 Fertilizante 7 Então a lista de carga já está errada Mas de resto está tudo Nada de validade Não, está tudo certo Agora o resto Ah, um pneu furado Pelo visto não tem para-choque traseiro Dois retrovisores faltando Então peraí, vamos lá Um pneu furado, janela Não, luzes quebradas Eu acho que tem uma Porque era para ter uma luz aqui nesse lado e não tem De resto parece que está aqui Na real, nem vou acender a luz Porque nem precisa Espelho ausente, dois Para-choque ausente, parece que nenhum Carroceria defeituosa Nada Nada, nada Vocês estão se beijando tudo, mano O que é isso, velho? Eu acho que é isso Eu acho que por hoje é isso É isso, mano Meio que, deixa eu ver O que você bende Massa o cigarro, não É... Você não vai entrar Você não vai entrar Porque está a lista de carga e a data de validade errada É, olha Você vai em preto, não É... Eu tenho que devolver, não é verdade Maximove, devolve lá Polisca E aí, com você Elis Mikhailov Negado Boa Dá mala, dá mala Próximo Dá mala, dá mala Não tem nem mala, mano Ih, não tinha visto aqui, hein Mas vamos ver Não, você não vai me levar com você, não Minha pau, velho Fala aí Calma aí Ah, eu errei Porque luz Não era luz quebrada Aquilo lá Só tem de um lado mesmo Oh, é? Ah Eita Oh, é? Ah, tá bom então Mas eu ganhei bastante ainda Ah, fala aí Tudo bom? Chega aí então Você pode sair do seu veículo Por favor Tá bom então Fadiu Gu Fadiu Gal Não Não, o que é isso? O que é isso aqui, ó 26 de maio Maio vem depois 1 de maio Maio vem depois 15 de novembro Ixi Carteira de trabalho tá errada É artista ainda Aqui não dá pra entrar Foto É você É... Vamos aqui ver 1 NGLTLJ6 Beleza Você 28 Tá 28 28 Ah, já foi Aquele com 35 É o que passou reto Tá Ele não quis nem parar Caralho 4 sabão Doe cimento 4 sabão 4 sabão e do cimento Tá certo Tá certo, tá certo Cadeia nele Não, não é cadeia, gente Para Não é cadeia Por ser artista, gente Para, para Pneu Tá tudo certo 2 As luz Parece que tá funcionando Para Choque Os vidros Tão tudo Certo Não tá faltando Nenhuma parte Do carro Bom Tirando tudo Que tá errado Tá tudo certo Tirando tudo Que tá errado Temos o Bastê Tirando tudo Que tá errado Tudo certo Então olha, mano Que legal Você foi Negado Ah, vai lá Vai te catar, mano Te catar Vamos ver se tá certo Será que tá certo? Será que tá certo? Será que tá certo? Será que tá certo? Tá tudo certo Vai descansar Temos o que fazer amanhã Beleza Ou 2287 Vamos ver aqui O cafofo Vamos melhorar Agora vai, mano Agora vai É hoje É hoje Casinha Olha essa Mano, essa casinha Já tá foda Mas olha isso aqui Olha isso aqui Que lindo, mano Que lindo Foi Custa 2 mil Para melhorar E Ela fica Caralho É uma mansão Isso aqui é uma mansão É um palácio Tá, a gente ainda tem aqui A gente vai gastar 330 A gente tem uns Eu falaria uns 500 500 para gastar aqui A gente pode melhorar Algum policial A gente pode melhorar Um policial Com 500 Eu queria melhorar O Maximov O Maximov Ele é Foda Maximov Merece Maximov Merece Merece O Sniper O Smirnov O Smirnov Consigo Consigo melhorar O Smirnov E ele vai ficar Com o Sniper Mesmo Maximov É o que tá Movendo tudo Aí Não recebe salário É verdade Maximov É o que move Tudo isso aqui E ele tá Com o salarinho Lá embaixo Eu vou Maximov Merece Maximov Merece Nossa Estourou Estourou Maximov Olha lá Olha como vai Moleque Nossa senhora Porra Mano É isso Ser justo Vamos ver Nossa casinha Pode E deve Porque agora A gente tem Nossa cueca É Xadrezinha Aqui na frente E nossa casinha Mano Olha essa casa Vamos ver Como é lá dentro Olha essa Essa varandinha Essa varandinha Aqui moleque Oh Foda Nossa Ventiladorzinho Oh Na boa Na boa Moleque Tamo bem Demais Tamo bem Demais Oh Essa caminha Como foi Muito melhor Tem até lençol Esse carrinho De pelúcia Aqui Oh Ganhamos muito Foto Com a Das Passados Foda Vamos dormir Vamos dormir Vamos dormir Estouramos Alarme Alarme Estamos sob ataque Ixi Ainda bem Que a gente melhorou Mano Ainda bem Que a gente melhorou 1 minuto e 20 Até o fim do ataque Vamos lá Espera 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 Calma 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 Salvamo Cuidado Cuidado Vamos time Granada Puta que pariu Tudo bem Tudo bem Volta Calma 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 Caralho Quanto que eles tem Mano 9 9 Está acabando Está acabando Está acabando Isso! Vamos fazer 4 minutos! Acabou, morreu Ótimo trabalho Quem então... Dá pra ver que tá rápido pro trabalho Começaram a ficar satisfeito Quem então... Ah, eles sumiram tudo já Eles já sumiram tudo Vocês não acham legal Colocar um muro aqui não, gente? Ó, tem uma grade só Mas não tem um jeito de subir essa grade Vocês não acham legal? Vocês não acham legal não Subir a grade bastante? Vocês não pensaram nisso ainda? Não é uma boa? Não? Eu tô achando que é uma legal Não é uma boa ideia Não é não, Maximov? Ou ele com sniper ali Ia dar um trabalho pra eles Ó, agora que a gente ganhou esse quinhentinho Esse quinhentinho aí 3, 5, 5 Dá pra... Dá pra fazer mais uns... Seiscentos, setecentos aí, hein? Dá pra fazer mais uns Smir 9? Talvez todo mundo pra nível 2 é melhor Porque todo mundo ter metralhador Eu acho que ajuda bastante O que acontece quando eles morrem? Eu acho que eles morrem só na batalha Eu não sei se eles somem Eu vou melhorar todos os nível 2 Olha, Kowalski Essa boquinha Nossa senhora Estoura, moleque É... E o moço... Não sei, mano O Repnininho eu acho que é mais maneiro O Repnininho é mais legal Kowalski é meio esquecido Então É que eu gosto do... O Moscovich Ele é legal também, mano Ele é maneiro Deixa eu pra depois ele Que ele fica dentro Vamos Repnininho, então Pronto, pronto, pronto Aí depois a gente melhora A próxima É... A gente melhora O armazém E a prisão Nem é porque eu não uso... Nem é porque eu uso muito É mais... Ah, tem as armas aqui, né É mais pelo fato de... Opa É mais pelo fato de ficar bonito Pra ficar bonito Pra ficar bonito Caralho, mano Vocês estouraram, moleque Olha como vai Mua Vamos lá Comandeiro Vamos dormir, vamos dormir Boa 405 de custo Sobrou 32 Tudo certo 32 é o suficiente É o suficiente Sobrou 32 mesmo? Nem sei 32 Uma boa faxina Camarada, com os Jogos Olímpicos chegando Como nação precisamos mostrar nosso melhor lado Olha lá Os carros que circulam em nossas estradas precisam brilhar Não deixe ninguém entrar com mais falhas Ah, só pode ficar... Tem que ficar tudo lindo Se tiver um pouquinho de falha estranha Não é pra deixar entrar Porque os Jogos Olímpicos é pra mostrar uma cidade perfeita E isso acontece em... É... Como se fosse um problema de uma... Só de um lugar, né? Isso aí Isso aí é... Vai ver o Catar, o que aconteceu, né? Agora Uma boa faxina A decisão do Ministério do Trabalho As restrições do mercado de trabalho Estão temporariamente suspensas A proposta da lista de profissões necessárias Será devolvida ao Parlamento Para introduzir as alterações necessárias Ainda bem Então por enquanto pode deixar todo mundo entrar Mas vamos ver a boa faxina O que tem que fazer, né, mano? Vamos ver Agora pode Dez horas por semana Licença de veículo A partir do 28 de abril de 1981 Novos regulamentos mais rígidos Entram em vigor no território de República Popular do Acaristão Segundo os quais os visitantes São obrigados a apresentar a licença do veículo Quaisquer erros no documento Devem resultar em recusa da entrada Ah, então a licença do veículo, tá? E aí tem quatro contrabandistas Depois de arrombar um dos bicos do contrabandista Encontraram um contrabando de grande quantidade Tá, reveículo cor preta Três luzes quebradas Número parcial 1UO Ou IUO Eu acho que é um 1 E rales unidos Eita, o que é isso? Balança de caminhão Verifique se um determinado veículo Não excede o peso total permitido Você o encontrará na licença Do veículo E no seu manual de serviço Lembre-se de marcar Qualquer transgressão No relatório De inspeção Ixi, mano, agora tem mais uma coisa aí Pra ver se tem treco, mano Mas, ó, eu vou no próximo live No próximos live Não vou hoje porque eu tô com fome também É... Porque ele falou, eu falei, eu falei É... Tô com fome, tô cansado Mas amanhã e hoje tem live Tem mais live Com certeza a gente continua isso Porque tá sendo incrível Apesar dos pesares Claro, né? É bom dar esse toque Apesar dos pesares É engraçado Como esse jogo Trata as coisas É... Mas vai ter mais live aqui A gente continua A partir desse momento Que fica agora com peso Mais uma coisinha aí Pra gente ver Mas tá muito divertido E espero que vocês tenham gostado também, né? Que esteja divertido pra vocês também Valeu, valeu